Oi Mel, tudo bem? Então aqui é o Vini Viu? E aquele dia que a gente tava conversando lá pra gente dar uns colês juntos, sabe? Ah só, sabe? Eu e tu O que cê tá falando aqui, cara? Ó Tá falando com o que? O que? O que, cara? O que? O que? Fica falando com uma pessoa que eu gosto Tô falando com ela O que? Eu beijo ela Eu dou um beijo nela, cê dá? Cê não sabe O que cê disse? Eu tenho encontro marcado com ela Ah é? É Então vem aqui no encontro, cê? Não é com isso não Não é com isso Na moral, velho Ô Bruno, na moral, cê Eu não acredito mais De verdade, velho Que susto, velho Nossa Nossa, cara, tem um barco Tu você quer comer, Zé? Então, sabe o Felipinho? Toda hora, toda hora Não é tipo uma hora ali, depois ele vai pra outra Toda hora que ele fica com uma mesa com a Mela Nossa, tá de relação? É, não foca nem no vídeo, né, Luizão? Não, não foca nada Eu quero gravar aqui, ele não, ele não quis Tá muito de conversinho o dia inteiro? É, é, é Daí eu preciso demais, já dá pra papar, né? Com a arma plana, sei lá, eu já pensei, Zé? Uma turlagem tipo de uvas que ele vai ficar puto, gente Vai ficar bravo mesmo, Zé? Liga pra Melody, marca com ela E finge que você tá marcando um encontro com ela Ou telefone Ô, mano, ele vai ficar pistola Começa a falar uns negócios, mano Tipo, Felipinho é pai, mano O bichão é bobo, Zé? O bichão não tem estilo, pá Começa... Eu não tenho... Pelo menos falar a verdade Começa a zoar ele E tipo, te valorizar E ela vai cair na sua Tem que falar meio alto Pra ele acabar escutando Quando você foi ver Bah, eu vou falar que eu já dei um beijo nela É... Você pegou! É, mas... Boa! Então deixa muito like, se inscreveu no canal E bora pro outro like Nossa, se inscreveu nesse canal maravilhoso Quanto vídeo top, rapaziada Vale a pena, porque o Felipe vai ficar bravo É verdade E se inscreve em todos os canais que tá na descrição Que é toda a família aberta aí, certo? Lucas, Bruno, Camila, irmãos Bersh E todo mundo, então só bora Bruno, vou vir Vamos começar a trollar E aí, Felipinho? E aí, o que você tá fazendo? Cadê o foco, ué? Quê? Bora agilizar Tem nem vídeo hoje pra gravar Calma, mas é, calma Deixa eu conversar aqui rapidinho com a Melody É, sério, sério Por quê? O que que você tem aí? Ah, deixa eu Você nunca teve uma crush da vida? Nossa, mas você tá muito... E muito apaixonadinho, velho Não, mas tem que focar no trampo É muito... Você é pior? Não, deixa aí, eu quero... 10 minutos de lazer Não, mas 10 minutos de lazer, tudo bem E não 10 minutos... Agora, você fica 10... 10 minutos de amor É, então... É, 10 minutos de amor, 10, 3, 3 horas... Não, não, só eu tenho que só pensar nelas, eu tenho que dar muito, muito por cabeça Ah, vocês pensam em vocês? Deixa eu conversar aqui Não, deixa, então, tudo bem, tudo bem Tá apaixonado Ó, faz, ó Ó, a vingança nunca é plena Fecha a porta Mata a aula é envenenada Fecha a porta, fecha a porta Fecha a porta Vingança plena Mata ela é envenenada É hora do show Meu Deus O plano é o seguinte, rapaz Essa janela é a do quarto do Felipe, que ele tá na cama, você vai fazer o quê? Você vai sentar aí, ó, e vai ligar pra Melody, deixa tudo combinado com ela Liga pra Melody e começa a falar alto Automaticamente ele vai escutar, ele não é surdo E vamos ver o que que vai dar Vai se pegar pesado, você vai falar que o Felipe é paia, que ele é um bobão Ah, é? Que ele é feio É, vamos pra cima Eu confio em você, eu confio em você, eu confio em você Olha no meu olho, olha no seu E vamos lá, a gente vai conseguir Não, não Vamos deixar ele irritado Eu tomo muito menino É, muito menino Eu quero focar, eu quero gravar vídeo Eu vou focar no trampo Amor é depois da sexta É, é depois, só depois Vai devagarzinho, marcha Vai, vai Oi, Mel, tudo bem? Então, aqui é o Vini Tô bem também E aí, como você tá? Meu Deus, né? Viu? E aquele dia que a gente tava conversando lá Pra gente dar uns rolês juntos, sabe? Tipo, rolê, rolê Olha só, sabe? Eu e tu Sabe? É Cineminha Encontro Quando eu fui pra São Paulo aí, então eu te amo É que o Felipinho é paia, né, velho? Tem estilo, imagina se você sai com ele no chão O cara vai dar risada dele Não tem estilo de nada O louco Parece que nem é meu irmão Ah, eu sei que eu sou mais bonito que ele Quê? Você nunca beijou ele? Só porque daí, é, volta no Felipe Ele, ei O pai é bobão, ele, né? Tem filhocinha, velho Tá, né? Verdade Mas imagina ele e você como casal Imagina as crianças, daí Nossa, isso é bonitão, hein? Fé é louco Ia ser igual o pai Tá louco Então é isso Quando eu fui pra São Paulo Que isso, cara? Com o que você tá falando aqui, cara? Nossa Tá falando com quem? O quê? O quê, cara? Tá falando com quem? O quê? O quê? Cara, calma aí Depois eu te li Você sabe que eu não gosto disso, cara Fica falando com uma pessoa que eu gosto O quê? Tô falando com ela O quê? Eu tenho, eu beijo com ela Eu dou uns beijos nela Você dá? Você não tá? Cara, você tá mexendo com mim É, eu tenho Eu tenho encontro marcado Eu tenho encontro marcado com ela Você tem? O quê que você disse? Eu tenho encontro marcado com ela Ah, é? É Então vem aqui no encontro aqui Né, Luqueta? Nada vai com isso, não Nada vai com isso Na moral, velho Você tem que entender Que você é o chifrudinho da família Gosta com esse chifrudinho da família Calma, que isso? Você disse que eu sou o chifrudinho da família? É Você tem que entender isso Fê Como? Como? Eu vou bater nos três juntos, cara Vocês não estão ligando Vocês estão achando que eu sou o quê? O colchão? Ele não é bobão desarritado? Ele é bobo ou tonto Mas sabe o que eu tenho mais dó dele? É Que você foi trollado Ah, ah, ah Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Não é esse, moleque? Vocês estão com calça, mano Vocês estão falando mais como vocês, hein? Ó, vocês vão nem passar Pode me bater Eu só estou tentando separar Ai, ai, ai Ai, ai, meu pé Ai, meu pistelo Vai sujar o... Não, eu não estou retrolado Sai do que tu estava vendo do outro lado? Eu não estava sabendo Bom, eu vi o caldinho ali Estou lutando com você, cara Mas deu certo Mas estou apoiando muito nesse vídeo Espero que ele fique bravo Pro resto da vida Pra ele nunca mais Dar atenção pra menina Desculpa, desculpa Eu só não vou aí Porque eu não quero ficar com o pé preto Que nem eu sempre Então, rapaziada Esse foi o vídeo Felipinho agora está vindo aqui no empolchão Vai no empolchão É, agora Pé sujo Tem que tirar sinônimo Tem que tirar sinônimo Olha, deixa muito like, rapaziada Mereceu O que vocês acharam da minha performance? Eu gostei bastante Coloca aí, coloca aí Mas eles iriam dar pra ele A máscara dele, que é o boi Ai, eu não ganho mais também Deixa muito like Se inscreva no canal Ativa o sininho Se inscreve no canal Ah, eu não participo mais desse canal Se inscreve aqui no canal Ela vai virar vinho e ele alto Beijão Eu vou fazer um encontrinho com a Melody Que ela é muito gata Isso Se inscreve no canal Se inscreve no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.